De acordo com a Lei Federal nº 9.394, de 96, art. 38, os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando o prosseguimento de estudos em caráter regular. Os exames a que se refere esse artigo realizar-seão 1, no nível de conclusão do ensino fundamental para maiores de tantos anos, e 2, no nível de conclusão do ensino médio para maiores de tantos anos. Aí temos as alternativas, se quiser tentar responder pode pausar o vídeo, e a alternativa correta é a letra A, 15 e 18 anos. Segundo a Lei Federal nº 9.394, de 96, art. 26, inc. 3º, a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno que, entre outros, A, tenha prole, B, seja casado, C, esteja fazendo estágio remunerado, D, seja maior de 18 anos de idade, ou E, cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 4 horas. Pode pausar o vídeo para tentar responder. E a resposta correta é a letra A, tenha prole, que tenha filhos. Com relação às garantias processuais, conforme a Lei nº 8.069, de 90, art. 111, é assegurada ao adolescente, entre outras, a seguinte garantia. A, assistência judiciária e integral a todos, sem distinção, necessitados e não necessitados. B, direito de permanecer em prisão domiciliar até a conclusão da investigação policial e da decisão final do juiz. C, proteção na relação processual, sem possibilidade de confrontar-se com vítimas e testemunhas envolvidas no caso. D, direito de solicitar a presença de pais ou responsáveis apenas na fase final do procedimento de prisão por ato infracional. Ou E, pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante citação ou meio equivalente. E sim, isso cai em provas para a área da educação, tá? Se quiser tentar responder, pode pausar o vídeo. A resposta correta é a letra E, pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante citação ou meio equivalente. A Lei Federal 9.394, de 96, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Conforme o artigo 11º dessa lei, oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental é uma incumbência A, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, da União e dos estados ou dos estabelecimentos de ensino. Se quiser tentar responder, pode pausar o vídeo. A resposta correta é a letra B, dos municípios. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, artigo 206, o ensino será ministrado com base em alguns princípios, entre eles a. Administração centralizada do ensino público com hierarquia definida e cargos e funções bem especificados pelo diretor escolar b. Igualdade de condições para o acesso à escola e permanência conforme o desempenho ao longo do ano letivo c. Gratuidade do ensino em estabelecimentos públicos e auxílio financeiro aos que estudarem em instituições privadas d. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino e e. Valorização dos profissionais da educação escolar garantido o reajuste salarial ao menos uma vez ao ano Se quiser tentar responder, pode pausar o vídeo. A resposta correta é a letra D, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino Segundo a Lei nº 8.069, de 90, artigo 54 assegurar à criança ou adolescente o atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar transporte, alimentação e assistência à saúde é dever a. Da escola, b. Da família, c. Do Estado, d. Da sociedade e e. Da diretoria de ensino Se quiser responder, pode pausar o vídeo. A resposta correta é a letra C, do Estado Direção, assistente de direção, setor técnico-administrativo, setor pedagógico professores, alunos, pais e comunidade fazem parte A. Do plano municipal de educação B. Da estrutura funcional da escola C. Da Secretaria de Educação D. Do plano nacional de educação Se quiser tentar responder, pode pausar o vídeo. A resposta correta é a letra B, da estrutura funcional da escola No atual sistema educacional brasileiro, o nível fundamental integra a educação A. Básica, B. Superior, C. Média, D. Elementar ou E. Primária Pode pausar o vídeo para responder E a resposta correta é a letra A. Básica Segundo o artigo 14 das Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica Os sistemas públicos de ensino serão responsáveis pela identificação, análise, avaliação da qualidade e da idoneidade Bem como pelo credenciamento de escolas ou serviços públicos ou privados Com os quais estabelecerão convênios ou parcerias para garantir o atendimento às necessidades educacionais especiais de seus alunos Observados, qual o princípio? A. Da participação cidadã B. Do controle social C. Da educação inclusiva D. Do livre comércio E. Da livre iniciativa privada Se quiser tentar responder, pode pausar o vídeo E a resposta correta é a letra C. Da educação inclusiva Bullying moral é caracterizado por ações sistemáticas do tipo A. Difamar, caluniar, disseminar rumores B. Insultar, xingar e apelidar pejorativamente C. Assediar, induzir e ou abusar D. Socar, chutar, bater E. Furtar, roubar, destruir pertences de outrem Pode pausar o vídeo para responder E a resposta correta é a letra A. Difamar, caluniar, disseminar rumores De acordo com a lei federal 9.394 de 20 de dezembro de 96 A educação infantil tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 anos Em seus aspectos, marque a alternativa que não está estabelecida nesta lei Então as alternativas A. Social, B. Religioso, C. Intelectual, D. Físico e E. Psicológico Pode passar o vídeo para responder E a resposta correta é a letra B. Religioso Então todas as outras estão estabelecidas na lei A educação é um processo social que se constitui nas relações em todos os segmentos e setores Assim, é incorreto afirmar que 1. É um processo contínuo de formação 2. É direito assegurado para todos os cidadãos 3. A prática social da educação ocorre em ambientes e tempos pedagógicos diferentes 4. Como prática social, a educação tem como locus privilegiado a escola e a igreja 5. A educação pública deve ser gratuita, democrática, inclusiva e de qualidade Aí temos as alternativas Pode pausar o vídeo para tentar responder E a resposta correta é a letra E Somente a alternativa 4 está incorreta Todas as outras estão corretas De acordo com o artigo 13 da LDB, docentes em conversão de 1. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino 2. Colaborar com atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade 3. Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos Além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional Está correto o que se afirma em Pode pausar o vídeo para responder A alternativa correta é a letra C 2 e 3 apenas estão corretas A educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com algumas regras comuns Conforme a Lei Federal 9.394 de 96, artigo 24, inciso 5 A verificação do rendimento escolar observará o seguinte critério, entre outros Avaliação, espaço e espaço do desempenho do aluno com prevalência dos aspectos, espaço sobre os, espaço e dos resultados ao longo do período sobre os eventuais provas afinais A sinalha alternativa é que preenche correta, respectivamente, a lacuna do texto Aí temos as alternativas, pode pausar o vídeo para tentar responder E a resposta correta é a letra C Contínua, cumulativa, qualitativos e quantitativos Então fica assim Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os eventuais provas finais Segundo a legislação educacional em vigor e a demanda atual relacionada à gestão escolar Quem são os integrantes desse processo? A. Direção e equipe pedagógica B. Diretor, professores, funcionários, pais e alunos C. Diretor e vice-diretor D. Secretaria municipal de educação Ou E. Diretor e secretário Pode pausar o vídeo para tentar responder E a resposta correta é a letra B Diretor, professores, funcionários, pais e alunos Segundo as diretrizes e bases da educação nacional O ensino é livre à iniciativa privada desde que atendida a qual condição? A. Zelo junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola B. Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pela vigilância sanitária C. Cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino D. Organização e financiamento pelo poder público E. Propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo com recursos públicos Pode pausar o vídeo e tentar responder A resposta correta é a letra C Cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino Existe uma lei específica que respalda a criança e o adolescente de todo tipo de situação E onde está os direitos e deveres? Nessa lei está assegurado a toda criança e adolescente no Brasil o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade As alternativas A. PNE B. Constituição do Brasil C. Estatuto da criança e do adolescente E. C. D. LDB de 96 E. Estatuto do MST Pode pausar o vídeo para tentar responder E a resposta correta é a letra C Estatuto da criança e do adolescente Conforme a Lei nº 8.069, de 90, art. 56 Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão o Conselho Tutelar aos casos de A. Comportamento indisciplinado ou desrespeitoso dos estudantes no decorrer das aulas B. Desobediência dos alunos às ordens dos professores ou demais funcionários da instituição de ensino C. Trocas de ofensas verbais ou não verbais entre estudantes ou entre estudantes e professores D. Reinteração de faltas injustificadas e de evasão escolar esgotados dos recursos escolares E. Uso de vestimentas inapropriadas em ambiente escolar por crianças e adolescentes Pode pausar o vídeo para responder E a resposta correta é a letra D Reinteração de faltas injustificadas e de evasão escolar esgotados dos recursos escolares De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para A. Ampliação e diminuição de vagas B. Elaboração de programação dos cursos C. Contratação e dispensa de professores D. Atender às peculiaridades da clientela de educação especial E. Criação, expansão, modificação e extinção de cursos Se quiser tentar responder, dá um pause no vídeo E a resposta correta é Letra D Atender às peculiaridades da clientela de educação especial Próxima questão Qual das alternativas abaixo não cita um dos princípios com base nos quais o ensino será ministrado conforme determina a Constituição Federal A. Gestão centralizadora do ensino público, na forma da lei B. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola C. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino D. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber E. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais Pode dar um pause para responder E a nossa alternativa é A. Gestão centralizadora do ensino público, na forma da lei O correto é a gestão democrática do ensino na forma da lei É a nossa única alternativa errada E todas as outras estão corretas de acordo com a Constituição Federal Próxima questão Olha aí uma questão que as bancas amam perguntar Bom, na verdade, todas as questões que estão aqui no vídeo As bancas amam perguntar e caem muito nos concursos A RDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei Federal 9.394-96 Determina que nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio públicos e privados Torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena Determina ainda que os conteúdos programáticos A. Serão ministrados por professores devidamente habilitados em cursos de licenciatura específicos B. Serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar Em especial nas áreas de educação artística e literatura e história brasileira C. Serão desenvolvidos por meio de exibição de filmes de produção nacional Com duração mínima de duas horas mensais D. Deverão ser organizados pelas ONGs que trabalham com as culturas afro-brasileira e indígena E. Deverão ser organizados em temas que abordem a identidade, a cultura e a história da população negra no Brasil Se quiser responder, pode dar um pause E a nossa resposta correta é a letra B. Serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar Em especial nas áreas de educação artística e literatura e história brasileiras Próxima questão O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que a criança e o adolescente D. Pela professora do aluno E. Pelo representante do conselho de escola Se quiser responder, dá um pause no vídeo E a alternativa correta é a letra C Eu comentei isso com vocês no outro vídeo É sempre o dirigente da escola, ok? Nenhum outro funcionário comunica nada ao conselho tutelar Próxima questão De acordo com o artigo 13 da LDB, cabe aos docentes e professores A. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas B. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente C. Zelar pela aprendizagem dos alunos D. Promover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento E. Elaborar e executar sua proposta pedagógica Para responder, pode pausar o vídeo A resposta correta é a letra C Zelar pela aprendizagem dos alunos Próxima questão Nos termos do artigo 208 da Constituição Federal O dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de A. Imediata universalização do ensino médio gratuito B. Cobrança de taxa módica para todos os que não tiveram acesso à educação básica na idade própria C. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 18 anos de idade D. Educação infantil em creche e pré-escola às crianças de 5 anos de idade E. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência obrigatoriamente na rede regular de ensino Pode passar o vídeo para responder E a resposta correta é a letra D. Educação infantil em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade Eu deixei aí as observações das outras questões para vocês darem uma olhadinha Pode tirar o print também Continua no vídeo para gabaritar sua prova A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, Lei Federal nº 9.394 Determina que a educação especial deve ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino Para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação Estabelece também em seu artigo 58 que a educação especial A. Deve ter uma cuidadora para atender as crianças B. É uma modalidade de educação escolar C. Tem início no ensino fundamental D. Deve ter uma terminalidade definida pela escola E. É uma etapa da educação básica Pode dar um pause no vídeo e tentar responder Alternativa correta, a letra B. É uma modalidade de educação escolar Próxima questão Como vivemos juntos e juntas, precisamos ter princípios e valores de convivência De maneira que tenhamos uma vida que seja íntegra Dos pontos de vista físico, material e espiritual Este trecho refere-se a A alternativa correta é a letra C. Ética Segunda questão Os casos em que haja suspeita ou confirmação de tratamento cruel Castigos físicos e maus tratos contra criança ou adolescente Serão comunicados obrigatoriamente ao Alternativa D. Conselho tutelar Uma observação importante é a seguinte Se cai alguma questão relacionada a conselho tutelar E perguntando quem deve informar ao conselho tutelar Sempre é a direção da escola, tá? Nenhum outro funcionário vai comunicar nada ao conselho tutelar Apenas a direção da escola Terceira questão Uma aluna de 10 anos procurou o agente escolar Queixando-se de uma dor de ouvido muito forte O agente verificou que ela não estava com febre Neste caso, ele deverá Alternativa correta a B Entrar em contato com os responsáveis Explicar a situação e solicitar orientações De como proceder com a aluna Quarta questão Uma agente escolar recebeu como incumbência Monitorar a movimentação de um aluno A fim de garantir sua integridade física e de seus colegas No recreio, o aluno agrediu um colega O agente escolar, para corrigir a atitude do aluno Deixou-o de castigo sentado no meio do corredor Para que todos vissem as consequências do seu comportamento Pode-se afirmar que a atitude da agente escolar foi Alternativa correta a letra C Incorreta porque não está zelando pela dignidade do aluno E olha pessoal, por mais que algumas questões estejam elaboradas especificamente para um cargo Elas podem ser elaboradas para outros cargos também Uma questão desse tipo, ela pode ser elaborada tanto para professor Quanto para diretor, quanto para coordenador E monitor escolar, agente de apoio, qualquer cargo Quinta questão Direção, assistente de direção, setor técnico-administrativo, setor pedagógico, professores, alunos, pais e comunidade Fazem parte Alternativa correta a letra B Da estrutura funcional da escola Sexta questão Por lidar com atividades de grande importância na escola O cargo de agente escolar requer responsabilidade e atenção Além de bom relacionamento interpessoal São algumas das atribuições do agente escolar Alternativa A Dar apoio administrativo na secretaria e diretoria Contribuir para a integração entre a escola e a comunidade Controlar a movimentação de alunos Então fica aí mais uma dica para vocês Independente de qual cargo você for fazer Professor, diretor ou qualquer cargo que for trabalhar em escola Sempre dá uma boa lida nas atribuições do cargo Porque geralmente cai uma questão relacionada às atribuições do cargo Sétima questão Trata-se de um planejamento para um período de 10 anos De 2015 a 2025 É um documento de construção coletiva Onde se ouviu os anseios de alunos profissionais da educação Paz além da sociedade civil O texto acima refere-se Alternativa B Ao plano municipal de educação Oitava questão A lei número 13.146 de 6 de julho de 2015 Destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade O exercício dos direitos e das liberdades fundamentais É conhecida pela seguinte sigla Alternativa correta LBI Que significa Lei Brasileira de Inclusão Nona questão Olha aí os princípios fundamentais sempre caindo nas provas Ao exercer suas atividades O agente escolar deverá seguir alguns princípios fundamentais E norteadores para o desempenho pleno de sua função Entre eles pode-se citar com certeza Alternativa A O caráter educativo de suas funções Décima questão Quando pensamos em uma escola Organizada e articulada Que possa sobreviver e coexistir No atual cenário do século XXI Entendemos que ela Precise ganhar um movimento novo Esse processo precisa acontecer Dentro e fora de sala de aula Transcendendo inclusive Seus próprios muros É algo desafiador para muitas escolas Mas inevitável para o presente e futuro da educação O trecho acima Se refere à parceria entre escola e Alternativa C Comunidade Décima primeira O adolescente tem direito à profissionalização E à proteção no trabalho Observados os seguintes aspectos Entre outros Alternativa A está correta Um e dois apenas estão corretas Então a um Respeito à condição peculiar De pessoa em desenvolvimento E a dois Capacitação profissional adequada Ao mercado de trabalho Décima segunda questão O estatuto da criança e do adolescente Relata que famílias Com crianças e adolescentes com deficiência Terão prioridade de atendimento Nas ações e políticas públicas D Alternativa B Prevenção e proteção Quando forem estudar Dê bastante atenção Para essa parte De crianças com deficiência Porque sempre cai uma questão Pelo menos Décima terceira A ação de natureza disciplinar Ou punitiva Aplicada com o uso da força física Sobre a criança Ou adolescente É conceituada pelo ECA Como Alternativa A Castigo físico Também sempre cai uma questão Relacionada a isso Dê bastante atenção Próxima questão Olha aí Os princípios da LDB Sempre caindo também Nas provas Para todos os cargos De acordo com A lei de diretrizes e bases Da educação Não é um princípio Pelo qual o ensino Deverá ser ministrado Alternativa C Unidade de ideias E concepções pedagógicas Então Todas as outras alternativas São princípios Tá Vamos dar uma lidinha Para reforçar Letra A Igualdade de condições Para o acesso E permanência na escola É um princípio B Liberdade de aprender Ensinar Pesquisar E divulgar A cultura O pensamento A arte E o saber É um princípio Letra D Coexistência de instituições Públicas e privadas De ensino E letra E Gestão democrática Do ensino público Na forma desta lei E da legislação Dos sistemas de ensino Todas essas são princípios Exceto Unidade de ideias E de concepções pedagógicas E aí Tá gostando do vídeo? Tá sendo útil pra você? Deixa aquele likezão maroto E manda sua prova pra mim por e-mail Não esquece, hein? Fica até o final do vídeo Que ainda tem muito conteúdo bom Décima quinta questão Olha lá os princípios da LDB novamente Pela lei de diretrizes e bases de educação Um princípio pelo qual o ensino deverá ser ministrado É a vinculação entre a educação escolar E o trabalho e as práticas sociais Décima sexta questão O artigo sexto da LDB aponta Que é dever dos pais ou responsáveis Efetuar a matrícula das crianças na educação básica A partir dos Quatro anos de idade Alternativa B Décima sétima questão De acordo com o artigo 12 da LDB Estabelecimentos de ensino Respeitadas as normas comuns E as do seu sistema de ensino Terão a incumbência D Alternativa 1 e 3 estão corretas Então, alternativa 1 Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros E alternativa 3 Informar pai e mãe Conviventes ou não com seus filhos E, se for o caso, os responsáveis legais Sobre a frequência e rendimento dos alunos Bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola Então, eles podem colocar aí Por exemplo, a questão 2 Zelar pela aprendizagem dos alunos Que é uma questão que Aparentemente faz sentido Mas não está escrito lá no artigo 12 da LDB Então, eles colocam para ver se você realmente leu Décima oitava questão Vamos lá, força! Vamos passar nesse concurso De acordo com o artigo 13 da LDB Docentes incumbirão-se de Alternativas 2 e 3 estão corretas A 2 colaborar com as atividades de articulação da escola Com as famílias e a comunidade E a 3 ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos Além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento A avaliação e ao desenvolvimento profissional Está vendo? Essa é uma questão que está falando claramente sobre professores Sobre os docentes E foi uma prova de inspetor de alunos Então, assim As bancas, na hora de formular as questões Elas não têm muito critério Sabe? De acordo com o cargo Eu já vi cair de tudo Em prova para monitor escolar Coisas que não têm nada a ver Às vezes eles perguntam sobre adoção Então, as bancas não têm muito critério Sabe? Então, é bom sempre dar uma olhada em tudo Tudo que é Tudo que tem na LDB Tudo que tem no ECA Sempre dá uma olhada Foca no que está no edital Mas sempre dá uma olhadinha nas outras coisas também Porque pode cair, tá? As bancas fazem esse tipo de coisa Décima nona questão Aí, mais um assunto que cai bastante também Provavelmente vai ter pelo menos uma questão de bullying na sua prova Vamos lá Bullying moral é caracterizado por ações sistemáticas do tipo Resposta A Difamar, caluniar, disseminar rumores Vigésima questão O bullying Preenchendo corretamente psicológico Então, fica o bullying psicológico É caracterizado por ações sistemáticas do tipo Perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear e infernizar Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna É bullying psicológico, ok? Vigésima primeira questão Olha essa questão Graças Xistes Facécias Grassejos Piadas São atos de intimidação Caracterizados como bullying E descritos pela lei 13.185 de 2015 Como Resposta Pilhérias Tá aí, pronto Se cair uma questão assim na sua prova Você já sabe, hein? Pilhérias Vigésima segunda questão De acordo com a teoria de Piaget O egocentrismo diminui E a criança passa a ter maior capacidade de se colocar no lugar do outro E entender conceitos morais de certo e errado Por volta dos Resposta Sete anos Piaget geralmente cai em prova para professor Mas também cai para inspetor e cargos do tipo, tá? Vigésima terceira questão Pela teoria de Piaget A partir dos 12 anos A capacidade cognitiva é muito próxima da dos adultos O adolescente consegue fazer deduções E trabalhar com hipóteses mais elaboradas A partir do pensamento lógico e também do abstrato Esse estágio é chamado de Alternativa E Operatório formal Tá vendo? Essa é uma questão específica para professor, né? Já em Piaget, os professores aprendem na faculdade E caiu em uma prova de inspetor de alunos Acredite se quiser Eu já peguei questões de coordenador pedagógico Em prova para monitor escolar Eu já peguei questões de adoção Para prova de monitor escolar Eu tenho inclusive em um dos meus vídeos Depois dá uma passadinha lá no canal e vê É assim, as bancas não têm critério Então se você está se preparando Independente de qual for o seu cargo Dá uma olhadinha Principalmente se o seu edital está muito genérico Se está escrito só LDB ECA E não está especificando quais artigos exatamente a banca vai pedir Tá? Se está só LDB Ele pode perguntar qualquer coisa do LDB E você não vai poder reclamar depois Porque está escrito no edital Tá? O ECA é a mesma coisa Ele pode perguntar qualquer coisa sobre o ECA E tem muita coisa no ECA Entendeu? Então vai por mim Vale a pena dar uma olhadinha em tudo Porque as bancas fazem esse tipo de coisa Eles perguntam coisas às vezes que não tem nada a ver com o cargo E eu estou vendo, estou acompanhando as provas Eu estou vendo muito isso acontecer Tá bom? Vigésima quarta questão Vamos lá, já está acabando O dia do brinquedo na escola Não é um momento somente de distração Nesse momento a criança leva para juntos dos demais colegas Algo que ele goste E tem a possibilidade de compartilhar esse objeto com os demais Essa atividade faz com que a criança adquira aprendizados Que são importantes para o seu desenvolvimento Exceto autoritarismo Letra E Então as alternativas que estão inclusas Disciplina Autonomia Partilhar Interação social Próxima questão De acordo com o texto descrito no Estatuto da Criança e do Adolescente No seu inciso 3º do artigo 54 A quem compete zelar pela frequência à escola Alternativa E Ao poder público junto com os pais ou responsáveis Próxima questão Existem várias formas de avaliar o desenvolvimento e desempenho de um aluno no ambiente escolar Na educação infantil até os primeiros anos do ensino fundamental O método utilizado para avaliar o aprendizado do aluno Norteará o que e como ensinar A avaliação no que se trata ao trecho acima Chamamos de alternativa D Avaliação diagnóstica Penúltima questão Analise as assertivas do artigo 206 da Constituição Federal E assinale com o verdadeiro quando verdadeiras e falso quando falsas Artigo 206 Ensino será administrado com base nos seguintes princípios A alternativa correta é a C Falso, verdadeiro, verdadeiro Então vamos ler as verdadeiras apenas para vocês gravarem Liberdade de aprender Ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas E coexistência de instituições públicas e privadas de Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 88 Artigo 208 Compete espaço Recenciar os educandos no ensino fundamental Fazer-lhes a chamada Exelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto A alternativa correta é a letra C Ao poder público Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil de 88 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios Organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino Segundo o artigo 211 da Constituição Atuar prioritariamente no ensino fundamental e médio é um dever Aí temos as alternativas Pode pausar o vídeo para tentar responder E a alternativa correta é a letra D Dos Estados e do Distrito Federal De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 88 Artigo 213 Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas Podendo ser dirigidos às escolas comunitárias Confessionais ou filantrópicas Definidas em lei Aí temos as alternativas Se quiser responder pode pausar o vídeo E a alternativa correta é a letra B Comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação A lei 9.394 de 96 Estabelece as diretrizes e bases de educação nacional Conforme o artigo 11 desta lei Os municípios incumbir-seão de Entre outros Aí temos as alternativas Se quiser tentar responder pode pausar o vídeo E a resposta correta é a letra E E Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas E Com prioridade o ensino fundamental Conforme a lei 9.394 de 96 Artigo 18 Os sistemas municipais de ensino compreendem Entre outros As instituições D Aí temos as alternativas Se quiser responder pode pausar o vídeo E a alternativa correta é a letra A Educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando Asegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania E fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em seus estudos posteriores Segundo a lei 9.394 de 96 Artigo 22 Parágrafo único São objetivos Precípios principais da educação básica Aí temos as alternativas Se quiser tentar responder pode pausar o vídeo E a alternativa correta é a letra A A alfabetização plena e a formação de leitores De acordo com a lei 9.394 de 96 Artigo 23 É correto afirmar que Tendo como base as normas curriculares gerais Aí temos todas as alternativas Pode pausar o vídeo para tentar responder A resposta correta é a letra E A escola poderá reclassificar os alunos Inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos Situados no país e no exterior Conforme a lei 9.394 de 96 Artigo 24 A educação básica nos níveis fundamental e médio Será organizada de acordo com algumas regras comuns Entre elas Temos todas as alternativas Pode pausar o vídeo para tentar responder E a alternativa correta é a letra D Poderão organizar-se classes ou turmas Com alunos de séries distintas Com níveis equivalentes de adiantamento na matéria Para o ensino de línguas estrangeiras Artes ou outros componentes curriculares Segundo a lei 9.394 de 96 Artigo 26 Inciso 8 A exibição de filmes de produção nacional Constituirá componente curricular complementar Integrado à proposta pedagógica da escola Sendo sua exibição obrigatória por No mínimo Aí temos as alternativas Pode tentar responder E a alternativa correta é a letra A Duas horas mensais De acordo com a lei 9.394 de 96 Artigo 30 É correto afirmar, por exemplo Que a educação infantil será oferecida em Pode pausar o vídeo para tentar responder A alternativa correta é a letra C Creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade Conforme a lei 9.394 de 96 Artigo 32 O ensino fundamental obrigatório com duração de 9 anos Gratuito na escola pública Iniciando-se aos 6 anos de idade Terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante Temos todas as alternativas Pode pausar o vídeo para tentar responder E a resposta correta é a letra C A compreensão do ambiente natural e social Do sistema político Da tecnologia Das artes E dos valores Em que se fundamenta a sociedade Segundo a lei 9.394 de 96 Artigo 34 A jornada escolar no ensino fundamental Incluirá pelo menos Espaço, horas De trabalho efetivo em sala de aula Sendo progressivamente ampliado O período de permanência na escola Sinal de alternativa que preenche corretamente a lacuna Temos as alternativas E a resposta correta É a letra E 4 horas Conforme a lei 8.069 de 90 Artigo 54 É dever do Estado Segurar a criança e ao adolescente Entre outros Temos as alternativas Se quiser tentar responder Pode pausar o vídeo E a resposta correta É a letra D Acesso aos níveis mais elevados do ensino Da pesquisa e da criação artística Segundo a capacidade de cada um A lei 8.069 de 90 Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente E da outras providências Conforme o artigo 56 desta lei No ensino fundamental Comunicar ao Conselho tutelar Os casos de reinteração de faltas injustificadas E de evasão escolar dos alunos Esgotados os recursos escolares É um dever dos Alternativa E Dirigente de estabelecimentos de ensino Está vendo? Essa questão está caindo pela quarta vez São questões de provas diferentes Mas é a mesma questão E eu sempre ressalto com vocês Quem comunica ao Conselho tutelar Sempre é o dirigente da escola Nenhum outro funcionário comunica nada ao Conselho tutelar Segundo a lei 8.069 de 90 Artigo 59 Os Espaço Com apoio Espaço e espaço Estimularão e facilitarão A destinação de recursos e espaços Para programações culturais Esportivas e de lazer Voltadas para a infância e a juventude Assinale a alternativa Que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto Aí temos as alternativas Pode tentar responder A alternativa correta é a letra A Municípios dos Estados e da União Então fica assim Segundo a lei 8.069 de 90 Artigo 59 Os municípios Com apoio dos Estados e da União Estimularão e facilitarão A destinação de recursos e espaços Para programações culturais Esportivas e de lazer Voltadas para a infância e a juventude Sobre a utilização de recursos tecnológicos A serviço da educação É correto afirmar que Aí temos as alternativas Se quiser tentar responder Pode pausar o vídeo A resposta correta é a letra C As ferramentas tecnológicas Não têm em si mesmas O poder de mudar realidades educativas Essa é uma questão Provavelmente bastante polêmica Ela caiu, acabou de sair em uma prova Acredito que vai ter bastante recursos Mas está aí Caiu e o gabarito da banca é a letra C Na Base Nacional Comum Curricular O ensino fundamental está organizado Em cinco áreas do conhecimento Essas áreas, como bem a ponto parecer Tal, 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 tal Favorecem a comunicação entre os conhecimentos E os saberes dos diferentes componentes curriculares Faz em parte dos cinco áreas do conhecimento Exceto Aí temos as alternativas Pode tentar responder Ele está perguntando exceto, né? Então, quatro fazem parte e um não E a alternativa correta é a letra E Ciências Tecnológicas As diretrizes e bases da educação nacional Foram estabelecidas na Lei 9.394 De 20 de dezembro de 1996 Assinale a alternativa que apresenta corretamente O disposto nesta legislação Temos todas as alternativas Quem quiser tentar responder pode pausar o vídeo A alternativa correta é a letra A A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudo Nos ensinos fundamental e médio, na idade própria E constituirá instrumento para educação e aprendizagem ao longo da vida Sobre os laboratórios de aprendizagem Cada ramo possui práticas relacionadas à sua vertente e área de atuação Logo, é correto afirmar que Aí temos as alternativas Quem quiser tentar responder pode pausar o vídeo E a alternativa correta é a letra B Determinados laboratórios são essenciais para o ensino científico Nos currículos de formação básica no Brasil A Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente Segundo esta lei, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito, à dignidade Como pessoas humanas em processos de desenvolvimento E como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis Em relação ao disposto nessa lei, assinale a alternativa incorreta Aí temos as alternativas E a alternativa incorreta é a letra D O direito ao respeito, pondo crianças e adolescentes salvo de qualquer tratamento desumano, violento, terrorizante, vexatório ou constrangedor É dever restrito aos pais e à família ampliada Todas as outras alternativas estão corretas É correto afirmar que o Estatuto da Criança e do Adolescente se destina à proteção Aí temos as alternativas Quem quiser responder pode pausar o vídeo A alternativa correta é a letra C Das pessoas até 12 anos de idade incompletos E daquelas pessoas entre 14 e 18 anos de idade Podendo ser ampliado, excepcionalmente, às pessoas entre 18 e 21 anos de idade Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar tem competência para A. Aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra a norma de proteção à criança ou adolescente B. Promover e acompanhar os procedimentos relativos às infrações atribuídas a adolescentes C. Apresentar junto a autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações E D. Suprir a capacidade ou consentimento para o casamento de adolescentes Quem quiser tentar responder, dá um pause no vídeo E vamos às respostas Alternativa A Ela não é a nossa alternativa porque compete à Justiça da Infância e da Juventude Alternativa B Também não é a nossa alternativa porque compete ao Ministério Público A alternativa C é a nossa alternativa Ela é uma atribuição do Conselho Tutelar Então, representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações É a alternativa correta E a D É a competência à Justiça da Infância e da Juventude Então, também não é a nossa alternativa Vamos ver aqui a alternativa C Onde está? Dentro das atribuições do Conselho Tutelar Eu separei aqui para vocês Atribuições do Conselho Tutelar Então, está aqui Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações Essa é a nossa resposta correta O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é o seguinte A estrutura dessa questão, como ela foi formulada Eles colocaram cada alternativa com um órgão diferente Está vendo? Eles utilizaram a Justiça da Infância e da Juventude O Ministério Público E a Justiça da Infância e da Juventude novamente E uma alternativa apenas sobre o Conselho Tutelar Essa é a estrutura desta questão Agora eu vou mostrar para você a próxima questão O que eles fizeram Vamos ver aqui Assinale a alternativa que seja condizente a uma das atribuições do Conselho Tutelar Então, novamente, falando sobre atribuições do Conselho Tutelar O tema é o mesmo Mas vamos ver aqui como eles elaboraram essa questão Alternativa A Encaminhar a saúde, notícia e fato que constitua infração administrativa ou penal Contra os direitos da criança ou do adolescente B Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou de adolescente constantemente C Assessorar o Poder Executivo Estadual na elaboração da proposta orçamentária Para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente D Encaminhar a educação, notícia e fato que constitua infração administrativa ou penal Contra os direitos da criança ou do adolescente e promover a execução de suas decisões Se quiser tentar responder, dá um pause no vídeo E vamos analisar uma por uma Encaminhar a saúde, notícia e fato que constitua Vamos ver onde está isso aqui na lei Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente Encaminhar ao Ministério Público Aqui na alternativa eles colocaram encaminhar à saúde Eles trocaram uma palavra apenas para confundir Próxima Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança e do adolescente constantemente Vamos ver onde está isso aqui Requisitar certidões de nascimento quando necessário Essa é a diferença Assessorar ao Poder Executivo Estadual Vamos procurar aqui Assessorar ao Poder Executivo Local Seria a resposta correta Próxima Encaminhar à educação notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente Encaminhar à educação Vamos ver onde a gente encontra aqui Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal Aqui seria Ministério Público Está vendo? Eles trocaram apenas uma palavra E a nossa resposta correta é a letra E Vamos ver onde está Aqui Promover a execução de suas decisões Então, na primeira questão Só recapitulando Eles utilizaram um órgão para cada questão e apenas uma questão referente ao Conselho Tutelar Na segunda questão Eles utilizaram todas do Conselho Tutelar e trocando Apenas uma palavra E a última Que, na minha opinião, é a mais complicada Eu vou mostrar para vocês o que eles fizeram Olha só Também é uma questão que pergunta sobre as atribuições do Conselho Tutelar Só que em outro formato Alternativa A Bom, aqui a pergunta é a mesma, né? Quais são as atribuições? E aí A Promover a execução de suas próprias decisões Desde que, ouvido o Ministério Público, é assim autorizado pelo Poder Judiciário B Atender crianças e adolescentes nas hipóteses em que seus direitos forem ameaçados ou violados por abusos dos pais ou do responsável Podendo, nesta situação, determinar a inclusão deles em programa de acolhimento familiar C Providenciar a implementação da medida estabelecida para a autoridade judiciária Para o adolescente autor de ato infracional, tal como o acolhimento institucional D Atender e aconselhar os pais responsáveis Podendo aplicar diversas medidas pertinentes à situação, exceto a advertência E Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente Pode dar um pause no vídeo E vamos analisar essa questão com carinho Olha o que essa banca fez Você conseguiu responder essa questão? A banca tentou mexer com o coração dos candidatos Eu vou explicar para vocês A primeira questão Promover a execução de suas próprias decisões A gente viu que sim Desde que ouvi do Ministério Público Vamos lá Foi a resposta da última questão Promover a execução de suas decisões Está aqui Podendo para tanto Isso aqui Ok? Não está falando nada Sobre desde que Ou nada disso Ok A segunda Vocês acham que é uma atribuição do Conselho Tutelar? A terceira A terceira Vocês acham que é uma atribuição do Conselho Tutelar? E essa daqui Parece uma atribuição do Conselho Tutelar? Olha só Atender as crianças e adolescentes Nas hipóteses em que seus direitos Forem ameaçados ou violados por abuso dos pais Ou seu responsável Podendo nessa situação Determinar a inclusão deles Em programa de acolhimento familiar Não é uma atribuição Isso faz parte Da lei do Conselho Tutelar Mas não está nas atribuições Olha aqui aonde está Medidas de proteção à criança e ao adolescente Não está nas atribuições Não está aqui, ó Nas atribuições Está lá no outro Então, aqui Ele está falando sobre acolhimento familiar Acolhimento familiar E aonde que a gente acha Aqui eu deixei de uma forma bem resumida Eu não coloquei inteiro Eu resumi e coloquei aqui para vocês Olha aqui Acolhimento familiar Está vendo? Medidas de proteção Vamos ver a próxima Providenciar a implementação da medida Estabelecida pela autoridade Aqui está falando sobre acolhimento institucional E também utilizou medida Se cair medida Não é atribuição Está dentro de medidas de proteção Acolhimento institucional Está aqui Acolhimento institucional Medidas de proteção Atender e aconselhar os pais responsáveis Podendo aplicar diversas medidas Medidas A palavra medidas novamente Está vendo? Muito cuidado para não confundir E a última Assessorar o poder executivo local Na elaboração da proposta orçamentária Para planos e programas de atendimento Nos direitos à criança Essa é a nossa resposta correta Correta Está aqui Cadê? Assessorar o poder executivo Vamos encontrar Está aqui Assessorar o poder executivo local Na elaboração da proposta orçamentária Para planos e programas de atendimento Dos direitos da criança e do adolescente Nossa resposta correta É a letra E Está vendo, gente? Vocês viram o que as bancas fazem? Então, desde o início Vamos lá Primeira questão Eles podem utilizar Alternativa de outros órgãos Para te confundir Eles podem utilizar Toda a parte Das atribuições Do conselho tutelar Porém Trocando uma palavrinha Só Para te confundir também E eles podem Aqui Na pior das hipóteses Fazer isso aqui Colocar em tudo Que é relativo Ao conselho tutelar Porém Que não estão Nas atribuições E sim Nas medidas De proteção Então É muito importante Na hora que você estiver estudando Fazer uma comparação Entenda O que está dentro De medidas De proteção E o que está dentro Das atribuições E para quem ficou Até o final Eu vou passar Todo o conteúdo Aqui Vou deixar para vocês Tirarem print Tá bom Eu não vou deixar O conteúdo em pdf Porque senão O pessoal Baixa o pdf E não assiste o vídeo Aí não adianta Eles não conseguem Ter o entendimento Que precisa Eu vou passando Aqui Pode ir tirando Print Aqui eu deixei Colorido Para vocês Conseguirem Visualizar bem Fazer um Tchau 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 E essa questão aqui também. E a parte das medidas de proteção. E aqui eu deixei resumido, tá? Se quiser o conteúdo inteiro, tem que pegar da internet. Esse aqui é o resumo que eu coloquei, que na minha opinião é a parte mais importante, que cai nas provas. Pode ir tirando o print. E leia com bastante atenção. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Prestem bastante atenção nessas pegadinhas. As bancas formulam as questões dessas formas, tá? Então quando vocês forem estudar a lei, sempre prestem atenção nas palavras. Coloquem um colorido pra vocês fixarem, pra visualizar bem. Comparem uma parte com a outra. Por exemplo, aqui no caso de atribuições com a parte de medidas de proteção. É muito importante fazer essa comparação. Pra vocês se darem bem na hora da prova, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho